Um campeonato que encerra aí de forma brilhante, né? A equipe do Revelação sendo campeão, o Botafogo vice e uma grande festa aqui no estádio Francisco Emílio Traine. Parabenizar a equipe do Revelação e parabenizar a equipe do Botafogo pela excelente final, um grande espetáculo onde encerramos um campeonato que nós retomamos. Já está vestindo praticamente, desde 2011 não existia mais campeonato de veteranos. Esse ano tivemos, através do Maçã e do Demedem, em conjunto, lançamos essa competição. Então, eu tenho certeza e convicção que ano que vem irá aumentar as equipes e participar desse campeonato. E nós continuaremos investindo na arbitragem, estrutura, principalmente para continuar qualificando esse excelente campeonato, que é o campeonato de veteranos edição de Birubá. Deu para ver, grandes equipes, Isabel, excelentes elencos, jogadores de fora aqui desfilaram também, mas eu diria que o material humano aqui de Birubá está muito bom. Muito bom, jogo digno de final, tenso, difícil, disputado, buscando a igualdade. O Revelação saiu atrás, buscou o empate, depois estava à frente, o Botafogo buscou o empate. Então, excelente jogo. Parabenizar as equipes, a todos que disputaram esta competição. E ano que vem, ainda este ano, 2019, nós já estaremos planejando a continuidade do campeonato de veteranos. Estaremos aperfeiçoando, melhorando, aprendendo com os nossos erros, o que nós podemos melhorar e continuar intensificando o investimento da qualidade de vida em esportes e, principalmente, o bem-estar de todas as famílias que se fizeram presentes nessa noite agradável de quinta-feira. O tempo nos permitiu, não choveu. Hoje, Andrei, conseguimos entregar os troféus, hoje sem chuva. Então, agradecer a Deus também pela oportunidade. Nós estamos aqui fazendo essa grande confraternização com todas as equipes. E hoje, os parabéns em especial para a equipe do Revelação pela conquista do título. Pode pintar a Belgrave aí no próximo campeonato de veteranos? Olha, imagina, imagina se eu estar disputando e a arbitragem erra um lance aí. Então, nós vamos ficar aí só nos bastidores. A gente tem, sim, muita vontade de jogar, mas a gente sempre pensa no bem-estar social. Num todo aí, chega a dar um erro involuntário, né, que pode acontecer ou alguma coisa assim que vai, de alguma forma, atrapalhar o campeonato. Então, não jogamos muito já, não fizemos muita coisa, então não vamos atrapalhar. Manhã começa a categoria aspirante principal, aliás, retoma, né, Abel? Na primeira rodada, campeonato que também tem tudo aí pelo primeiro jogo do campeonato. Amanhã é Revelação e Hernani, é isso, né? Isso. E vão estar na noite aí também, amanhã é sexta-feira. Então, uma semana completa de futebol, né? Realmente, a gente vem do futebol, sempre gostou muito da prática de esporte. Crescemos conhecendo amigos, crescendo as nossas amizades, nossos vínculos, né? E esperamos que isso aconteça com demais familiares, crianças, jovens, que estão chegando agora a participar do campeonato dessa envergadura, que é o Campeonato Municipal de Birubá. Onde tem uma muita qualidade, hoje vimos um jogo com muita qualidade, nossos veteranos, que podem muito bem representar, acredito que na região, a Birubá com um belo futebol. Joia, obrigado, Abel. Abraço, muito obrigado. Abraço, muito obrigado. Abraço, muito obrigado.